Música Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Gravando aqui para as mídias sociais, para o Instagram e gravando também para o Youtube No Youtube pessoal, a gente vai colocar as fotos do antes e do depois Você que está na mídia social, nos siga lá por favor Elegance Costuras Atelier O Elegance é com dois L's e Y, igual está aí né? Elegance Costuras Pessoal, olha que bacana, vou mostrar aqui primeiro Forração de sapato, certo? Deixa eu colocar aqui primeiro com cuidado Fotos do antes Ó, Prada, todo amarelinho, ok? Agora aqui para as mídias sociais, só um minutinho, ausente Então antes, antes E agora, ele forrado Olha que lindo que fica Prada né? Tá vendo? Todo forradinho Então isso é o que pessoal? O sapato que a cliente quer geralmente Super confortável, já ama, já gosta de sapato Quer dar uma roupagem nova Geralmente quando é fazer algum evento Vai ser madrinha, vai para um casamento Ou vai para uma formatura, seja o que for E aí, dá essa repaginada Certo? E a gente tem as duas opções O tecido pessoal, como é muito pessoal Assim, é muito complexo A gente não tem na loja A gente pede para os clientes trazerem um metro do tecido Que pode ser seda ou setim Um metro pessoal, porque se der um errinho Outro a gente tem mais tecido Geralmente vai meio metro Mas ó, quando sobra A gente sempre Devolve para o cliente, tá? A gente não fica com tecido que não é nosso Então essa aqui é a sobra do tecido Aqui está no plastiquinho Estou com dó de tirar Mas vamos lá Ok? Então voltando ao assunto pessoal Tem aqui o tecido Mas dá para forrar também com couro Couro a gente tem muito aqui na loja Então quando for tecido Traga por gentileza O que lhe agradar Passa em uma loja de tecido e compra Agora se for couro Vem para cá Que assim, a gente tem tanta variedade Que certamente alguma vai ficar melhor para você Pelica, chamoá Nobook, camurso, faro Vários modelos, vários tipos de pele Tá bom? Preço Praticado até aqui Outubro de 2018 Em média 250 para fazer uma forração Em tecido Ok? Em couro vai ser 350 Por quê? Couro nosso O couro sempre gasta mais Errou, tem que refazer Então o couro é bem mais complexo E bem mais caro também Do que o tecido Tá bom? Então se lhe agradar tecido, tecido Se lhe agradar couro, couro Então é isso pessoal Só repetindo aqui de novo Ficou bonitão, né? Ó o Prada Certo? A cliente escolheu o tecido, a cor Nos trouxe E aí Tá forrado Fica lindão aqui Super exclusivo Tá bom? Além do couro aqui Pessoal, perdão Além de sapato A gente também faz A confecção de bolsas Carteiras Tá? A gente faz toda a estrutura E cintos A gente vai mandar fazer aqui Na Elegance Uns sete modelinhos Aí vai ficar bem bonito Tá bom? Acho que até o final de semana Aqui A gente consegue completar E a gente vai fazer mais vídeo Então assim É super exclusivo Pra combinar com o seu vestido Aí pra um casamento Pra um evento Seja lá o que for Fica dez ali Fica totalmente diferenciado Tá bom? Um abração pra vocês Fiquem com Deus aí Sempre às ordens Viu? Prada nele Tchau